E aí, dia maravilhoso por aqui, espero e desejo que seu dia esteja bem Vamos a mais um de carona com o Alisson E agora eu quero trazer uma novidade Como que eu manifestei um prêmio de tanque cheio Exatamente, tanque cheio naquela promoção do Premia Então vamos lá, se você é novo por aqui já se inscreva, já mete o dedo aí do like Já ative a notificação para você receber sempre em primeira mão O vlog acho que é 09, ontem eu quase me atrasei em postar o vídeo de hoje E aí eu estou aqui para trazer essa informação e conhecimento Tudo tem um campo de energia e informação, vocês já estão cientes disso E aqui eu estou trazendo campos práticos, resultados práticos de como eu aplico a lei da atração, lei da vibração na minha vida E espero poder contribuir com a sua vida também Vamos lá, eu sou cliente de dois postos de combustíveis E não estou ganhando nada por isso, pelo menos por enquanto Mas vou deixar talvez os links aí para você se afiliar Seja no Premia, seja no Shellbox Que são os dois postos que eu costumo abastecer Depende da rota onde eu estou No posto Premia, está tendo uma promoção Agora, promoção tanque cheio Concorra a prêmios instantâneos de 350 reais E aí como eu sabia dessa promoção Naquele último dia que eu fui cortar o cabelo, não sei se vocês se lembram Saí aqui fazendo um vídeo para vocês, né? Todo feliz, todo animado E aí assim, por hora eu estava Eu tinha acabado de abastecer Só que nem observei o que aconteceu E aí o que acontece? Vamos lá Existe a promoção Eu fui lá e pensei o seguinte Olha, existe a promoção Existe a possibilidade de eu ganhar E falei que ficaria muito feliz e agradecido Caso o meu tanque fosse cheio Afinal, eu estava indo lá Encher o tanque do meu carro Para poder fazer uma viagem Para ver minha namorada E aí fui lá, pensei, agradeci E soltei O soltar Soltar para o criador Ou seja, o desapego total O que significa isso? Se o O prêmio saísse Eu estava feliz E se o prêmio não saísse Eu também estava feliz Então, eu sabia que existia o prêmio Fiquei feliz e agradecido por aquilo Já imaginei que estava dentro do meu radar Por quê? É a segunda vez que eu ganho esses prêmios instantâneos Lá no posto do Premia Que é o posto BR Então assim, quando você tem fé A certeza de que sabe que é possível Quando você conhece alguém que já ganhou em prêmios Em sorteios assim Isso vai validando ainda mais a sua fé E eu assim, fui uma pessoa No qual ganhei Já uma outra vez Sempre quando tem essas promoções lá Eu gosto de abastecer Gosto de mentalizar Que eu vou ganhar Mas não só abasteço por conta disso Abasteço por conta da qualidade No atendimento Abasteço também pela qualidade da gasolina Porque assim Não adianta você ter um cavalo desse aqui E colocar a gasolina meia boca Então assim O que eu estou querendo trazer para vocês Cuido do seu carro Como você cuida do seu corpo Assim Esse carro que eu estou aqui agora É o carro do meu pai Esse que eu estou agora Que assim O meu pai infelizmente Eu já aceitei como ele é E ele tem alguns comportamentos Meios escassos Mas tudo bem Eu deixo Eu torço pela prosperidade dele Desejo toda a prosperidade Porque assim Meu pai foi uma pessoa muito Que fez muita coisa Mas acho que a mentalidade dele Precisa dar uma alterada Mas Como se diz Como Jesus Só pôde curar os seus parentes Então assim Imagina se eu vou conseguir Ensinar para o meu pai Já dei vários livros para ele Nem sei o que ele fez desses livros Já dei vários não Dei dois Fator de enriquecimento E teve mais um que eu dei para ele Acho que o livro que eu escrevi Mas continua aí Na mesma coisa Na mesma frequência E aí você vê que sempre tem Umas dificuldades Outra E eu vou explicando Dentro daquilo que eu consigo Então o que eu quero trazer para você Você é capaz de manifestar Qualquer prêmio Só que para isso Você tem que Sintonizar Na frequência do prêmio Como você sabe o que é Você se eleva E aí o que você vai sentir Com relação àquele prêmio Que você vai manifestar Igual esse dia mesmo Conheci uma pessoa Que manifestou um prêmio Um prêmio milionário Um bolão milionário E desse bolão milionário Ele conseguiu assim Ganhar parte Ele não ficou milionário Mas ele viu Que ele teve a energia De fazer isso Então assim É muito possível Você ganhar qualquer prêmio É muito possível Se você tem fé Se você acredita Se você sabe O que você quer Então no de carona De hoje Nesse vlog Como você pode manifestar Prêmios na sua vida Então saiba O que você quer Como você vai sentir Eu estou chegando aqui Agora no posto Para poder abastecer E ficar tão feliz Por conta disso Afinal A gente merece Transbordar Beleza? Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Curta aí Comenta Você conhece alguém Que já ganhou algum prêmio? Você já ganhou algum prêmio? Me conta aí Fala aí Deixa nos comentários Estilo vlog Como você pode usar A lei da vibração Para manifestar o prêmio Na sua vida Valeu